Cada vez mais pessoas buscam referências para não errar na escolha do que vai para o lugar onde a gente se sente em casa. A nossa casa. E as mostras de decoração estão à vontade nesse ambiente. Elas fazem a ponte entre empresas profissionais e o consumidor final. Um movimento onde todos ganham, como mostra o repórter Rodrigo Carvalho. O ambiente que você jura que nunca conseguiria montar igual se multiplica de maneira frenética pelos eventos de decoração espalhados pelo país. Detalhes como banco gelatão, cimento que imita madeira e uma prateleira de skate mostram a criatividade de um setor que vive um ótimo momento. No mercado genuinamente feminino, das arquitetas às clientes, é um homem que comanda o maior evento de decoração das Américas e o segundo maior do mundo. Ângelo é presidente da Casa Cor, a feira de decoração que já virou franquia e se espalha pelo Brasil e outros países. Nós estamos em 18 cidades, sendo 17 capitais, em uma cidade, Campinas, e quatro países. Uruguai, Panamá, Peru e Santiago sendo inaugurado no início de outubro agora. E até o ano que vem, Miami. Aproveitando o momento econômico que tem levado mais brasileiros e outros latinos a comprar imóveis na cidade. A expansão depende sempre de um conjunto de fatores. Tem que ser uma junção de empresários locais, de pessoas que têm conhecimento do negócio da região, conhecimento do negócio da arquitetura, da decoração, conhecimento dos arquitetos. Nós fazemos entretenimento, nós geramos muitos empregos, mas ao mesmo tempo a gente se relaciona com a comunidade como um todo. São Paulo Casa Cor, ele a partir de 2008, ele faz parte como evento oficial da cidade de São Paulo. No Brasil, a Casa Cor começou em 1987, justamente em São Paulo. Mas a origem é argentina. A inspiração foi a Casa Foa, um evento similar, criado para arrecadar fundos em benefício de uma obra social. A mostra chamou a atenção de senhoras paulistas que adaptaram a ideia acrescentando uma estratégia comercial. Só quatro anos depois, a Casa Cor chegou ao Rio como a primeira franquia do grupo, para depois ganhar o Brasil. Quando a gente comprou a ideia, começou a estruturar o modelo de negócio. A gente pegou o catálogo, repensou ele, de forma que ele tivesse uma programação visual bacana, de forma que ele tivesse matérias. Então, tudo que a gente pôde agregar ao negócio, a gente agregou. E isso foi dando muito valor ao negócio, foi valorando o negócio. No primeiro evento, a gente teve 16 mil visitantes. E o sucesso do evento no Rio também repercutiu muito bem para o Brasil inteiro. A gente cresceu, nos últimos três anos, 100% a evolução do nosso negócio. Em faturamento, em margens de receitas. O mercado de decoração e design de interiores cresceu 500% nos últimos dez anos. Incrementou vendas e se consolidou principalmente entre as classes A e B. Agora, com ambientes mais simples, mas ainda assim sofisticados, corre para agradar a nova classe média brasileira. É de olho em quem até bem pouco tempo nem pensava em gastar dinheiro com decoração que a Mostra Morar Mais Por Menos foi criada. A minha irmã Sabrina ia casar, né? Ela já visitava eventos de decoração e se deparou com uma realidade fora do seu poder de compra. Ela falou, nossa, mas eu não posso comprar nada aqui, eu não posso adquirir nada aqui. E eu não consigo ver nenhum preço exposto. Então, daí na sua ideia do Morar Mais Por Menos, vamos fazer algo dentro da realidade. Vamos fazer algo acessível, não para a classe A, A, A. O público é variado e sincero. Eu vim na intenção mesmo de pegar algumas ideias, né, para fazer na minha casa alguma coisa parecida com o que está aqui, né? Não necessariamente fechar negócio, comprar. Não necessariamente fechar negócio, até mesmo porque aí fora a gente encontra alguns preços mais convidativos. Eu acho que acaba chamando muito um público de um nível alto, até porque está na zona sul, numa área super nobre. E acaba que ficam elementos muito pontuais que você vê, que são de reaproveitamento ou reutilização. Um evento como esse é disputadíssimo também pelos arquitetos, designers, decoradores e paisagistas. Segundo Carol Liss, que participa pela terceira vez do Morar Mais, o aumento de clientes pode chegar a 30%, mas é preciso investimento. Além do espaço que você tem que comprar, você tem que ter o valor, o dinheiro para poder investir na parte da obra e o material. Então você tem uma parte que é pintura, que é quebra-quebra, que é gesso, que isso você tem que investir. Ao todo eu investi em torno de 20 a 25 mil reais. E o retorno que você tem, compensa? Com certeza compensa, porque se você diluir esse valor que você teve com os projetos que vão vir através do evento, a visibilidade que você tem com um evento desses, e não só isso, mas também daqui você passa a fazer novos contatos. Não só com o teu cliente, mas também com outros fornecedores. Um mercado em que, como tantos outros, fazer contatos é fundamental. Estar alinhados a valores ecologicamente corretos também. O piso, já é um piso cimentício. O rodapé é de polistireno, que é a base do isopor. As placas 3D, elas são de fibras vegetais processadas. A iluminação é toda controlada por automação, então ela não fica ligada toda hora, você pode controlar. Os vasos sanitários têm a descarga dupla. Encontrar soluções baratas nunca sai de moda. Isso aqui é contato de caderno, e aqui eu usei como revestimento de parede. Então, assim, não é só um rolo de papel importado, que custa de R$ 1.500 a R$ 2.000, que vai te dar um efeito bonito. Gastou quanto aqui, mais ou menos? O contato, o rolo de contato, eu acho que ele custa em torno de R$ 50, aqui eu gastei quatro rolos. Então você vê R$ 200, mais ou menos, para você fazer uma parede como essa. Na entrada do ambiente chamado de Sala da República, tem foto e contatos da arquiteta. E o preço de cada item. Carol, esse espaço aqui, então, R$ 31.177,78. Estou aqui para provocar. Está barato? R$ 31.000 é um preço barato, é um preço viável. Sendo que, desses R$ 31.000, você tem produtos muito baratos e produtos mais elevados. É você saber economizar aonde você pode e saber gastar aonde você pode também. Ao todo, são R$ 2,5 milhões em produtos expostos. 450 empresas envolvidas. Algumas marcas chegam a pagar R$ 150 mil só para expor o nome nos ambientes. Fornecedores têm interesse duplo em participar. A Orlean, empresa de revestimentos, pesquisa e lança produtos nas mostras de decoração. Está em 30 ambientes da Casa Cor este ano. Investimento que beira os R$ 400 mil. Num cálculo aproximado, o retorno deve ser de R$ 1 milhão. Geralmente, as pessoas veem o recall da amostra. Isso não é um mês depois, dez dias depois da amostra. Isso leva um ano. A memória é uma memória que fica. A gente tem tentado fazer com que essas mostras de decoração impulsionem a utilização do papel de parede. A nossa participação nessas mostras e principalmente com os revestimentos, já nos permitiu de criar uma rede de distribuição. Pelo menos 300 pontos de venda, como os nossos, já são nossos clientes. Números de um mercado que não para de crescer. Em Campinas... No primeiro ano foi de R$ 5 milhões, no segundo ano chegou a R$ 6 milhões e esse ano o investimento foi de R$ 7 milhões. No Rio... Esse ano em torno de R$ 16 milhões. Desde investimento em obras, restauros, fornecedores que estão aqui dentro, os próprios arquitetos, os próprios patrocinadores. O brasileiro descobriu a sua casa e valorizou a sua casa. Também coincidiu com a evolução econômica do nosso país e essa valorização da casa e usando a casa para receber os amigos e a família. No passado as pessoas tinham a casa também muito para mostrar e não usar. Então a grande diferença é que quando você começa a usar, você quer o melhor. Gostou do programa de hoje? Então se quiser rever estas e outras histórias sobre grandes marcas e empresas de sucesso, entre no nosso site. G1.com.br barra Globo News. A gente espera a sua visita. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.